Olá, jovens! Seja muito bem-vindo para mais um vídeo de Black Clover, episódio número 88, mais conhecido como aquele episódio que ele não é ruim, ele não é perfeito, ele é bom. E por que eu digo isso? Porque ele não tem algo, tipo, que te dá uma hype, não é algo que te impressiona, é, tipo, só o começo de um arco que, tipo, você vê esse episódio e você fala Caraca, mas é mesmo tudo aquilo que você falou, Haru? Ele vai ser um grande arco? Porque ele não teve algo, tipo, tão impressionante. Mas pelo menos a gente já viu umas cenas legais, a gente viu os Royal Knights já se preparando para a batalha e daí a gente vê um pouquinho da infiltração do Biaco e a da meia-noite, eles entrando nesse esconderijo. Mas tem cenas legais ainda do episódio, seja cenas cômicas ou cenas até um pouquinho emocionantes. Para todo caso, eu vou falar o que eu achei, como foi, o que eu gostei do episódio e caso você queira comentar sua opinião, caso você queira compartilhar ela, sempre será bem-vindo seu comentário positivo nos comentários sobre o que você achou. Caso você tenha gostado do episódio, me diga. Caso você não tenha gostado, também me diga. Se inscreva no canal que ajudará bastante o canal e dê like, que isso me deixa bem contente também. Então, conta com a sua ajuda, com o seu apoio. Agora vamos falar de Black Clover, episódio número 88. A infiltração no covil do Biakuya finalmente começa. Então, eu diria que a cena que eu mais gostei do episódio, por incrível que pareça, foi a cena lá que o Asta e a Noely estavam visitando lá o Fuegorion. Então, eles encontram lá o Real e, tipo, eles conversam daí lá com o amigo, o grande rival do Asta. E daí acontece que ele agradece a visita, tudo, e fala que ele vai treinar mais e que vai alcançar eles logo. E acontece que, como é uma visita pro Fuegorion, mostra que ambos estão com desejo de vingança. Eles querem derrotar o Biakuya da meia-noite. E por que eles querem fazer isso? Por conta que a gente vê que o Asta, ele admite que o Fuegorion foi o único, que não riu do sonho dele, tipo, de querer se tornar o Rei Mago, foi o único que ainda o considerou já um rival. Então, tipo, um Capitão Mágico fazer isso é algo que, tipo, te deixa até feliz de você ver, caraca, ele não me menosprezou, ele me considera um rival. Então, tipo, é aquele personagem que, tipo, a gente ficou triste quando aconteceu aquele coma, só que pra quem já tá mais informado sabe ainda o que vai acontecer com ele e talvez fique feliz ao longo dos outros episódios. Mas, pra todo caso, é aquele personagem que a gente gosta, que a gente tem um carinho. Então, foi legal ver o Asta explicando o motivo dele, porque ele tem esse grande respeito pro Fuegorion. E a Noere também tem, porque naquele, como eu posso dizer, naquele embate lá da Capital Real, foi mostrado também que o Fuegorion falou que ela não tem que ter vergonha de ser fraca. Ela teria que ter vergonha se ela continuasse sendo fraca. Então, foi legal, porque foi um dos Capitães Mágicos que, além do Yami, que, tipo, reconhece, digamos que, como eles são fortes, o Fuegorion foi o único também que viu como eles podem ser talentosos e, tipo, respeitou. Então, foi bem legal ver a determinação e o respeito deles estarem visitando e falarem que querem, digamos, que vingar, digamos, esse querido companheiro mágico do esquadrão. Então, vemos que daí todos estão em prontidão. Eles atacarão daqui três dias, mas eles têm que ser cautelosos, por conta de que, provavelmente, há um espião querendo informações sobre esse Royal Knights, o que eles... Byakuya. Então, a gente vê que, tipo, eles têm que ficar bem cautelosos, que nem o Bengania Senpai estava avisando o Asta. E o que acontece é que, tipo, o Asta quase não está dando a mínima. Ele continua comendo, se esmaldando. Eles continuam tendo sinais engraçadas de piadinha, falando que o Asta pode terminar o corpo dele, mas o cérebro dele não consegue. E daí, tipo, é falado que a mimosa não sabe um feitiço para que faça ele ficar mais inteligente, e tem cena muito engraçada em volta disso. O que acontece é que vemos que, realmente, tem um espião, ele se infiltrou dentro da sombra do Asta. Só que, como o espião viu que não ia conseguir informação, ele vai para a sombra de quem? Da capitã dos Royal Knights, a Negóreo. E o que acontece é que ela está lá conversando lá com Nozero, que é o irmão da Noere, que é capitão lá das águias prateadas, algo do tipo. E a gente vê que eles estão conversando e, tipo, ele falou com ela. Ele notou porque ela escolheu só a missão ser daqui três dias, para que eles conseguissem pegar o espião. E não foi à toa, eles pegaram o espião, questionaram, fizeram um monte de perguntas, só que eles decidiram se irão atacar já na manhã do dia seguinte. Então, o embate começa já na próxima manhã, e todos, ao invés de estarem preparados mentalmente, vão ter que ficar mais do que dobradamente, porque, tipo, de três dias para o dia seguinte é algo meio chocante, ainda mais contra grandes inimigos. Então, foi mudado isso, e daí a gente vê que já vai para o final do episódio, eles, tipo, já se preparam para ir ao ataque, já estão, tipo, com uma determinação mais forte, porque o Asta mesmo, tipo, não mostrou muito o motivo dele, mas ele deve ter ficado meio bravo, né? Porque, querendo ou não, o cara estava infiltrado dentro dele. Então, isso é algo que deixaria, pelo menos eu e acredito que fosse ser bravo, né? Embora a gente nem conseguisse notar, tipo, nem o Megane notou. Então, foi algo meio que mostrou que são, tipo, um nível de espiões bem fortes. Bem fortes, não era o termo que eu queria usar, mas eles quase não conseguem ser rastreados, a não ser pelos capitães. Então, daí vemos que todos estão com uma determinação. O Asta, tipo, quer lutar porque ele quer salvar o reino, quer deixar as pessoas felizes. E os outros estão com seus respectivos motivos também, que são semelhantes ao do Asta. Então, vemos que, dia seguinte, eles já chegaram lá no Covil, e mostram um pouco que, tipo, foi graças ao Nozero, também, que eles acharam a localização desse Covil do Byakuya. Por conta de que ser um local com uma grande quantidade de mana era algo meio complicado. Então, a névoa meio que, eu posso dizer, que camuflava a localização do local. Então, foi graças a várias emissões que o esquadrão do Nozero achou esse local onde eles estavam escondidos. Então, daí, foi feito todo um plano arquitetado, e ali estão eles agora. Então, é mostrado ainda o motivo do Nozero ir, porque, tipo, ele não foi escolhido. Ele foi voluntariamente. E, tipo, isso é algo que a Capitã fica meio curiosa durante esse episódio, durante o episódio da semana passada. Por que ele tanto quer, também, se filtrar? Ele quer lutar nessa missão contra o Byakuya? E é mostrado. Porque, assim como o Asta, que tem o rival, que é o Yuno, assim como o Rell, que tem o rival, que é o Asta, assim como o Ruk, que o rival é o Magma, o Nozero também tem seu rival. E o rival dele não é ninguém menos que o Fuegorion. E como o rival dele está em coma, está inconsciente, ele tem esse desejo de vingança. Não só ele, como a Anegorion, que também quer vingar seu irmão com a cabeça do líder do Byakuya. Então, vemos que ambos estão, tipo, com tudo. Eles se invadem o local. Eles, tipo, nem precisaram da ajuda dos seus integrantes de membros do time, porque eles foram com tudo, já atacando os magos, digamos, rivais, adversários. Então, assim, acaba o episódio, assim por se dizer. Foi um episódio bem bacana, bem legal. A infiltração começou, a grande batalha começa. Só que o problema é que o grande líder do Byakuya não está ali, pelo que o episódio já mostrou. O Riff não está lá. Então, onde ele foi, para onde esse líder está, será que ele foi para algum reino? A gente vai saber daqui a alguns episódios. Mas a gente sabe que ainda tem, digamos, que um dos magos ali principais que vai, provavelmente, lutar contra, digamos, os Royal Knights. Foi mostrado que, tipo, todos os times, porque todo o esquadrão, que são compostos por 20 membros, se dividiu em cerca de 5 times com 4 ou 3 membros. Então, é mostrado que o objetivo desse time é passar por todos os, como eu posso dizer, as fortalezas inimigas e chegar no centro, que o centro é onde mostra a localização do líder. Pelo menos, é isso que mostra no mapa que aquele mago fez. Então, vemos que daí todos estão preparados em vários times e eles podem fazer do jeito que eles quiserem a invasão, mas que eles cheguem ao centro. Foi essa a única ordem da líder deles. Então, acontece que vemos que o Asta está no time da Anegorion, junto com o Kuzora. A gente viu que o Nozero está com o time outro, acho que alguns companheiros, mesmo do esquadrão dele. A gente viu o time do Liro, a gente viu a Noery também, a gente viu o Mimosa e o Yuno e o Megane no mesmo time. Então, digamos que alguns times estão meio que iguais. Ou, melhor dizendo, eles têm um ótimo trabalho em equipe, porque você vê que o time, por exemplo, do Yuno, é os membros do Alvorester Dourado. O da Noery é o Luco dos Touros Negros. Então, cada um, digamos que, já tem um conhecido, assim, por se dizer. Mas, o importante da missão é que eles cheguem ao centro, não importa o meio. Então, vemos que a batalha começa. Então, ainda tivemos cenas legais, porque a gente teve aquela cena lá do Zora usando aquele inseto que ele usa nas pessoas, como ele usa no Asta, no Riro. Ele tentou usar na Negórium, só que com ela não deu certo. Foi para ele o castigo do fedor do inseto. E é mostrado que, tipo, ela não se importa com status sociais. Se você é prebê ou se você é da nobreza, não importa. O importante é que você é forte, você está nesse esquadrão e você é meu companheiro. Então, tipo, por isso que ela escolheu o Asta e o Zora. Porque, tecnicamente, se você for perceber, o time ali dela é o mais forte. Eu não estou falando isso por conta do protagonista estar no time. Porque eu já ressaltei em vários vídeos que o Yuno, no momento atual, está mais forte que o Asta. Mas, o que eu quero dizer é que, se você for perceber, tipo, tem uma Capitã Mágica, sem sombras e dúvidas, eu acho que, se não é a Capitã mais forte, talvez ela seja a segunda. Mas, a gente vê que a Negórium, ela é tão forte quanto foi a Górium. Já foi mostrado isso. Ela tem o mesmo nível de poder ou até maior. A gente também vê que, como eu posso dizer, o Zora é um extremamente estrategista. Ele é ótimo nas armadilhas mágicas. E ainda tem o Asta, que, tipo, ele tem o poder anti-magia. Então, o esquadrão dela, eu acho que é, digamos, um time bem composto com vários talentosos magos. Então, eu acredito que, na minha opinião, esses três podem chegar ao centro o mais rápido possível. Para todo caso, é isso que eu acho. Eu considero esse o time mais forte, mas você pode ter sua opinião sobre qual desse é o time mais forte dos Royal Knights. Para todo caso, então, tivemos a cena lá do Rook salvando a garota lá do reino de Clover porque mostrou que várias pessoas foram sequestradas pelo Biako e estão sofrendo. Por quê? Por conta que várias pessoas já podem ter sido abusadas, torturadas. Essa garota foi salva, mas porque eles chegaram. E as pessoas de antes, que eles ainda não haviam chegado no esconderijo. Não é mesmo? Para todo caso, a gente viu que ela foi salva, foi uma coisa bem bacana. E acho que é isso. Mas era isso, minha querida e meu querido Kohai, que eu tinha para falar sobre Black Clover, episódio número 88. Foi um episódio que, mais do que tudo, ele foi emocionante, ele teve várias informações legais, ele teve seus momentos divertidos, como a obra apresenta em alguns episódios, ou em grande parte, como Bom Shonen. Eu acho que esse episódio, mais do que tudo, foi legal ver a ligação do Fergorion, porque ele meio que liga a maioria dos membros do Royal Knight. Meio que todos têm meio que esse sentimento, esse reconhecimento, esse agradecimento. Então eles querem meio que derrubar o Byakuya, porque eles querem meio que, tipo, trazer a vitória para esse companheiro. Então foi bem legal isso. Mais do que tudo, foi legal ver a dúvida do Asta quando ele enfrentou um membro do Byakuya. Ele ouviu o que aquele membro falou, que os humanos e a raça deles nunca poderão, digamos que ser amigas, eles sempre terão que se enfrentar. O Asta tentou meio que pensar em uma maneira que eles não teriam que brigar, só que como é típico do protagonista, ele já não consegue pensar tanto e ver para uma cena cômica. Mas foi legal o protagonista ter esse lado, esse meio que, essa inteligência, ele começar a ter suas dúvidas, se pensar. Realmente não tem um jeito da gente meio que se relacionar, não discutir, não se enfrentar. Não tem como a gente meio que, digamos, conversar sobre isso. A gente realmente tem que quase se matar um ao outro. Então foi legal essa parte que mostrou. Acho que foi um episódio bem divertido e era isso que eu mais queria ressaltar desse episódio. mas se a sua pergunta é Haru Senpai, o que podemos esperar para o próximo episódio de Black Clover? Então, meu querido e minha querida, para o próximo episódio, minha querida Kohai, para o próximo episódio, eu acho que a gente vai ver algo bem diferente pelo que mostrou a prévia, por conta que a gente achou, caraca, a batalha vai começar, a gente vai ver eles lutando bastante, só que como já mostrou, o grande líder não está lá, tipo, o Ife não está lá, então para onde ele foi? E o que acontece é que vai para a parte dos touros negros, porque acontece que vai ter uma invasão pelo jeito na base deles, porque a gente viu que o Gaulsher e os demais vão lutar, então o que será que vai acontecer? Por que a base dos touros negros está sendo atacada? Será que o reino de Clover também está sendo atacado? Porque a gente não sabe também onde foi o Ife, então digamos que enquanto os Royal Knights estão batalhando lá no esconderijo do Byakuya, vai que o Byakuya meio que planejou algo para o reino, então vai ser algo bem, tipo, acho que marcante, eu acho que o próximo episódio vai ter muito mais ação do que esse, e talvez algo mais bombástico, imagine se esse esconderijo foi uma armadilha para os Royal Knights para enganar eles para que eles saíssem da capital, também pode ser isso, não é mesmo? Bom, para todo caso, a gente tem um episódio da semana que vem, o foco vai ser a base dos touros negros, os membros que estão lá protegendo, então assistindo o próximo episódio, a gente conversa, muito obrigado por ter visto esse vídeo até agora, a gente se vê no próximo vídeo de Black Clover, a gente se vê no próximo vídeo, mata, né? e aí e aí e aí e aí Obrigado.